Música TROLEI Salve Decepticles, beleza? Aqui quem está comandando é o Soundwave E hoje eu estou aqui com um jogo totalmente novo Transformers Earth Wars Bem, vocês já estavam aqui ou ia gravar Craft Arrows? Bem, vocês estavam todos enganados Esse jogo é sobre Transformers, né? Que está escrito no nome E bem, você tem que escolher ser Do time dos Decepticons Ou do time dos Autobots Eu vou escolher ser do time dos Decepticons Mesmo que, né? Eles querem, né? Dominar o planeta inteiro E os planos dos Autobots Sejam proteger o planeta Terra E conviver com os humanos E os Autobots Bem, eu não quero ser um Decepticons Mas eu curto mais a ideia dos Autobots Mas, né? Ao Megatron, né? Que é o líder dos Decepticons E é claro que ele não vai querer isso Então, né? Vamos começar Escolha a sua facção Bem, aqui do lado esquerdo Tem o time dos Autobots Com o líder Optimus Prime Do lado direito Tem a equipe dos Decepticons Com o líder Megatron Bem, eu vou escolher ser o dos Decepticons Né? Pois eu sou Sou fã do Wave, né? Então, eu não sou o Autobots Eu sou um Decepticons E... é Vamos lá Então, galera Vamos lá começar Seja um Decepticon Aí está o título, né? Do jogo Aqui está o Optimus Prime E aqui está o Megatron Lá no fundo está o planeta Cybertron Luka Olha aí Um humano está No time dos Decepticons Né? E é claro que os Decepticons Não estão nem aí Para esse humano Bem, vamos ver O que ele tem para falar Ah Parece que os Decepticons Chegaram à Terra Saudações Estou aqui para ajudar vocês Por um preço Agora aqui Chegou o Starscream Falha apenas Quando falam com você Patético humano Primeiro Precisamos de Armas É, né? Pelo visto, né? Não começou bom, né? Os Decepticons Com o humano Principalmente O Starscream Vem Defesa da base Construa um canhão Vamos aqui no Construir Agora vamos aqui Na defesa Tem que desbloquear Todos os outros Também Esse aqui é o canhão automático Tá Acho que ele é a primeira arma Então deve ser muito boa, né? Aqui Aqui eu já posso pôr, né? Para ele Hum Deixa eu ver Um ângulo bom Para ele Hum Sei lá Talvez Talvez aqui Talvez aqui Ops Aqui Talvez aqui Tá bom Para início Esse círculo redondo É o alcance dele, né? Pelo visto Tá aqui ok Pronto Pronto Melhorita completa Agora Vamos continuar, né? Starscream aí de novo Vê? O autobot Está caindo na armadilha Vamos assistir E depois Esmagá-lo É isso Para as coisas Não tem piedade Não Isso aí Só quer saber De atacar 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 Uma vigia Decepticon Ih, só tá sozinho Aí não, hein? Jetfire As defesas deles São muito fortes Melhor bater Retirada E informar Os outros Ih, rapaz Já descobriram Que eu tenho uma base Já descobriram Minha base Isso não é bom Luca Nada mal Nada mal mesmo Agora vamos ativar A ponte espacial Não é ponte É fonte espacial Ah, sei lá E trazer mais Decepticon Para a Terra Luca Não sem um cristal Se você quer um Você terá que Negociar Receber um cristal Obtenha um cristal No menu No menu Construir Tá, então Pelo visto Só tem Starscream Na Terra Cristal de Guerreiro Já está Usar agora, né? São Decepticon Aqui, né? Não vai ser bom Vamos ver Use cristais Na ponte espacial Para trazer Decepticon Para a Terra Vamos ver Qual Decepticon Vai vir Bem, vamos ver Blood Genial Blood Genial G1 Blood Genial Sei lá Nunca vi Esse Decepticon Bem Vamos ver A descrição dele Um mestre Da antiga arte Marcial Cybertroniana De Metallicato Tá, pelo visto Esse aí é da arte ninja Vamos ver Ele é de Tem defesa boa E a 54 Ok Primeiro Decepticon A vir para a Terra Depois do Starscream Luka Hum Esse parece Ser mal Até aos ossos Blood Genial Calado Mano Insignificante Starscream Onde está O Energon Vamos precisar De muito Para nossas Defesas E armas Tá Então Ele está querendo O Energon Ok Construa Um Extrator 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 De Energon Extrator De Energon Estou aqui no menu Construir Para construir Um Extrator De Energon Tá Agora a gente vai começar A conseguir Energon Ok Agora a gente vai Ver um lugar Para ele Ne Dá para ficar Num lugar Aqui Aqui Vamos ver Não é que Se eles Espeçam Minha arma aqui vou conseguir acabar com tudo tem que melhorar essa base aqui essa base tá muito ruim o louco um minuto o que que é isso aqui é o meu nome e eu não quero esse nome como é que eu mudo o meu nome aqui meu nome é sandwave pronto eu cliquei isso aqui de conta educação de idioma brasileiro tá certo e essa foto aqui será que eu tenho a foto desbloqueada do sandwave já se for vai tá perfeito olha ele aqui perfeito já terminou de construir aqui beleza agora eu tenho um extrator de energon a a maravilhosa energon está fluindo blood gel precisamos de mais espaço para o para o armazenar vamos construir um depósito de energia energon você tá achando o que que são com o grupo tipo para mim construir as coisas agora é verdade né como é que eles estão construindo essas coisas são os construtivos pois eles aí que constrói a maioria das coisas né é que um depósito que eu vou para onde que eu posso colocar e agora tem um depósito né para colocar meus energon blood gel legal agora podemos produzir energia energon e liga precisaremos de ambos para evoluir nossa base é realmente né junto batalha e contra os autobots e recolha recursos dos extradores de negócio armazen melhor o seu depósito de energon para aumentar a capacidade de armazenamento total bastante bom no quartel e melhorias de edifícios ok plantel precisamos encontrar uma forma de trazer o lord megatron para terra mega esse cara aí foi lá invadiu a base dos autobots levou quase todos os exceto com que ele tinha perdeu a batalha olha que nem isso os autobots estão na minoria o que precisa do megatron posso conquistar se planeta com uma mão atrás das costas é isso aí está com ele problema né que você não tem paciência para fazer plano não nessa só vai lá e já que atacar quer atacar você precisar calcular a área que você vai atacar tem que ser esperto esse é o seu problema o megatron e holograma dele rapaz silêncio está ruim vai procurar um cristal mais poderoso para eu poder atravessar a ponte espacial e que é isso tá falando o que que você é poderoso que você precisa de um cristal poderoso poderoso para você poder vim não precisa ser um cristal comum que que é isso hora de lutar abra o menu de batalha o bom do megatron tá aqui que ele é forte né e ele também consegue calcular as coisas homem ele é esperto o problema é que a menos ele é enganado né obtenha megatron tá vamo lá tem que batalhar aí rapaz olha aí vou invadir a base autobot mas cara eu só tenho dois desertos com a qual é meu só dois mas nem que essa base seja igual a minha né daí você faz o pai achar uma base autobot quem será que descobriu nunca saberemos nunca saberemos nunca saberemos nunca saberemos Star Scream uma base autobot eles tem energon ah então foi foi Star Scream que descobriu Ironhide as operações de extração de energon estão preparadas e e correndo bem Cybertron Star Scream não por muito tempo seu idiota aquele energão será nosso tá colocar ele que na defesa olha o Star Scream como assim o jogo tá deixando usar o Star Scream ô louco vacilo Star Scream é bom vai destrói tudo mesmo destrói tudo mesmo boa boa aí conseguiu destruir pronto vai Star Scream Boa acabamos Star Scream tantos recursos tão fáceis de apanhar e nós estamos precisando precisando de fazer uma melhoria no quartel tragam o energon e a liga ok evoluiu você ta escutando a meia hein à rs OK nem vem vem v vem v vem 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 A CIDADE NO BRASIL